Mas eu escondi uma coisa aqui já tem dois anos, dois. Será que ainda tá? Vamos ver se eu ainda tenho essa sorte de encontrar. Ih, rapaziada e moçada do canal! Onde é que nós estamos? Estamos na beira do rio. Olha isso. Ferreira de anjico branca aqui. Não, tá parecendo jatobar. Grande, moço. Nosso objetivo, ó. É lá, aquele morrão. Aquele morrão é doce, meu amigo, doce. Vamos tentar uma pescaria hoje. E vamos testar também, ver se naquele morro já tem pomba, cara. Se as pombas de bando estão chegando, ó. Elas ficam ali, os projetas daquele lado, né? Onde tem o criatório de peixe. E elas ficam do outro lado. Bora ver, bora. Já, já a gente chega lá. Cara, dez minutos. Só pra vocês terem uma ideia. Praticamente metade do caminho. É muito rápido. Você olha assim, pensa que vai demorar, né? O cara diz, ah, de caiaque. E olha que esse caiaque aqui, sem motor, só no remo. Se eu fosse caminhando, o cara sai por detrás desse morro. É uma hora e quarenta caminhando, cara. E falar que aqui, ó. Dá uma remadinha, aí dá um descanso. Dá uma remadinha, dá um descanso. Só na maciota. Chega já, já. Quinze minutos depois, chegamos, cara. Viu um bicho voando lá em cima. Apareceu pomba. Agora é hora da gente ligar a super câmera. Olha lá, também ali, mais ou menos. Bora ver. Achei parecido. O que eu escondi, gente? Tá bem ali na frente. Vamos chegar lá, cara. Olha isso, cara. Apareceu um lugar desse. Se não tiver, Tocunaré. Lugar nenhum do mundo tem. Ó. Mas aqui é muito fundo. Tocunaré não gosta dessas profundidades todas, não. Então, deixa eu fazer a voltinha aqui. Olha o que eu... O que eu deixei... Deixei bem aqui nesse barranco. Cara, esse lugar aqui... Tem um pau aqui, que esse pau é campeão de pomba. Eu vou até olhar embaixo dele pra saber como é que ele tá de pena. Rapaz, isso é buiado. O que eu deixei... Rapaz, se ainda tiver aqui... Depois desse tanto de tempo... Eu deixei, esqueci. Passou a temporada das pombas. Fiquei naquela... Fiquei naquela... Vou buscar, vou buscar... E nunca vim. Olha, mas aqui eu não tô vendo. Fica aqui, ó. Sequinho. Sequinho, moço. Ó, bem aqui. Eu tenho... Tem uma porrada de vidro. Que eu fiz aqui, ó. Tem uma tocaia minha, ó. Que foi que eu deixei. Que achou um dono. Ó. Ó. Fala que eu acredito não, cara. Gente, tô brincando pra vocês, não. Ó. Tem que ter cuidado pra não ver se não tem... Cobra. Uma rede camuflada. Aquela maior que eu tenho. Tá cheio de... Tá cheio de aranha aqui dentro. Ai, meu Deus do céu. Essa aqui eu vou levar que eu só tenho ela camuflada, bicho. Rede resgatada, né? Vambora. Vê agora se a gente encontra um lugar bonito pra pescar. E vê se a gente encontra alguma pomba aqui, ó. Na beiradinha. Vamos caminhar aqui devagar. Vambora ver. Quem sabe a gente acha. Tá quase no horário dela. Cara, olha o nível de transparência da água. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A Marquita Conaré não gosta daqui, não. Tem que ter um lugar que tem um pouquinho mais de... De pedra. Aqui tem até pedra. Mas aqui tá muito limpo. É bom que é lugar onde tem aquelas moitas de mato. Bora ver se tem lá na frente. Ó, geralmente no tempo da pomba, o rio tá bem, recuou bem mais. Cara, agora que impressionado com isso. A água tá transparente demais. Hoje tá paradinha que tá uma beleza. Ó, um troncão desse aqui. Um troncão desse no tempo de Tucunareto. Pode jogar, cara. Ainda não sei se tá no tempo deles. Essa hora tá muito cedo ainda. Eles costumam bater mais tarde. Aqui tem uma perna de água. Vamos entrar bem que nessa perna de água aqui... Essas pernas é mais fácil ter. Aqui tem uma perna de água aqui. Jogar ali em cima dos paldas. Pra passar na frente deles. Que geralmente o Tucunaré... Eles gostam... Esses pedaços de pau. Bem no meio. Se tiver, vá atacar. Se tiver, o bote agora. Socorro. Esses pedaços de paldas estão todos podres. Et... Forte. Olha o tamanho. Cês tão vendo? Tamanho da tilápia! Olha o tamanho Olha o tamanho disso Estão passeando aqui como se fosse Peixinho de aquário Bora ver se a gente consegue pegar elas Sabe com o que? Presta atenção que eu tenho ali